E aí, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo incrível e eu tô muito, muito, muito ansiosa pra saber se vocês vão gostar desse vídeo. Então, por favor, não esquece de comentar no final e me dizer se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui no canal, porque é novo e eu tô animada. Então, comenta e me diz. E antes de eu começar ensinando pra você 5 maneiras de hidratar o cabelo em casa, com o produto que você tem em casa, eu vou pedir pra você me acompanhar aqui no meu Instagram, ó, arroba Paula Letícia Oficial, porque eu fico toda animada quando vocês vão lá e conversam comigo, me marca e mostra tudo que vocês andam fazendo e aprendendo aqui comigo. Então, vai lá e me marca aqui, ó, Paula Letícia Oficial, ok? Então, se bora pra esse vídeo que eu sei que vocês estão loucas pra hidratar o cabelo, eu já hidratei o meu e vou, vamos aprender. A máscara que eu vou estar utilizando é o Broto de Bambu da Novex, que é da Inbeleze e tá com nova fórmula totalmente liberada pros nossos filhos. A máscara Broto de Bambu é enriquecida com aminoácidos, minerais e vitaminas A, B e C. Tudo isso vai trazer muito mais força, resistência e hidratação para os seus cabelos. Conquista seu Novex em embeleze.com. Novex Broto de Bambu, o cabelo cresce e você aparece. A primeira hidratação caseira, você vai utilizar duas colheres de creme para duas colheres de açúcar. Misture muito bem, pelo menos uns três minutos pra esse açúcar aí dissolver bastante. Lembrando que pra cada colher de creme é uma colher de açúcar, ok? Deixa agindo o tempo que a sua máscara pede. No meu caso, o Broto de Bambu é dez minutinhos pra uma hidratação profunda. A segunda eu já tinha ensinado aqui no canal, mas eu vou ensinar de novo, que eu adoro. Que é com adoçante. Você vai misturar uma colher pra cada duas colheres de creme. A terceira já é um pouco mais chique, que é com mel. Você vai misturar uma colher de mel pra cada duas colheres de creme. Aí é só misturar bem e aplicar. Tá gostando do vídeo, né? Então se inscreve aqui no canal e não esquece de me acompanhar aqui, ó. Paula Letícia Oficial em todas as meias redes pra gente ficar bem juntinho. Já a quarta receita, você vai precisar de um ovo inteiro, gente. Gente, inteiro pra dar aquele brilho, dar aquela renovada no seu fio. Olha, eu tenho certeza que você vai ficar apaixonada por essa hidratação. É só colocar um ovo inteiro e misturar muito bem e aplicar. Já a quinta é uma que eu adoro. Você vai pegar tudo e vai misturar tudo e passar no cabelo. Pode jogar, pode jogar que vai ficar incrível. Com qualquer hidratação, não deixe agir o tempo que a sua máscara pedir, ok? Qualquer dessas hidratações que você escolher, inclusive a hidratação turbinada, que é misturando tudo, né? Vocês já viram que essa daí é potente. É a que eu mais gosto. Eu gosto de botar um pouquinho de tudo aí que eu ensinei pra vocês. E fica incrível, fica incrível. Vou mostrar aqui pra vocês o resultado do meu cabelo ontem quando eu fiz a hidratação. Porque hoje já é o dia seguinte, ó. Aqui, ó. Fica muito, 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 muito incrível. Olha, gente, que lindo que fica. Não esquece de deixar teu comentário aqui embaixo e me dizer o que você achou desse vídeo, desse conteúdo novo aqui no canal, porque eu quero saber muito. Eu já pedi lá no começo, mas eu tô pedindo aqui de novo mesmo, porque eu quero saber a opinião de você e do outro lado, tá bom? Porque do lado de cá, a pessoa tá animada. Me acompanha lá no blog paulayeticia.com, nas redes sociais pra gente ficar juntinho. Um super beijo da Pitu, da Paula. Até a próxima. Tchau. Fui.